Faço a palavra ao Sr. Sidney, Sidney Barreto Nogueira. Vou pedir licença para tirar a máscara. Eu tenho uma barba bem cuidada, diga-se de passagem, acho que ela merece. Meus 53 anos merecem essa barba bem cuidada. Saúdo à mesa, na pessoa do vereador José Luiz Furtado, pela indicação, eu agradeço. Saúdo, a cabaça útero ancestral das mulheres que nos gerou, não é? Da qual todos nós somos filhos, não é? Eu confesso que quando recebi o convite, eu fiquei bastante apreensivo, porque ser negro no Brasil é viver com medo. Não é? Ser negro no Brasil é temer o que virá. Se você pega o ser negro e negro de terreiro, muito embora eu seja uma autoridade tradicional, civilizatória, e eu não sou diferente de uma autoridade eclesiástica, eu raramente recebo o mesmo respeito. Então, ser negro no Brasil é viver com medo. Você tem medo de pegar o Uber e ele lhe colocar para fora porque você está de branco. Você tem medo de dirigir o seu carro um pouquinho melhor, não é? E a polícia lhe parar e lhe tornar um criminoso. Você tem medo das oitenta balas perdidas. Você tem medo de ser uma criança Miguel e ser deixado no elevador e depois cair do prédio por uma suposta condessa branca. Aí eu cheguei aqui e confesso que estou tomado de alegria, porque eu acredito na educação. Eu acredito nas instituições. Eu acredito nos três poderes. E aí eu chego, né, uma casa legislativa é uma casa que, inclusive, garantiu que eu chegasse até aqui, que eu me tornasse doutor. Eu tive uma bolsa de estágio doutoral num dos maiores centros de pesquisa da Europa, no Centre Nacional de la Recherche Cientifique. Eu pude estudar por leis da casa legislativa. Portanto, eu confesso que me surpreendeu, porque normalmente nós, negros, não nos vemos na casa legislativa. Quer dizer, nós não nos vemos em nenhum lugar. E aí eu chego aqui e eu vejo, eu pesquisei também, né, quer dizer, nós temos uma casa legislativa negra, uma casa com pouca, mas uma certa representatividade feminina. Isso é fundamental, não é? Quer dizer, a casa legislativa, não é? É a casa também de tensões. Todavia, tensões são feitas pela diversidade e cabe ao poder legislativo garantir a democracia do país. E eu estou dizendo isso porque eu sou uma pessoa que acompanha a política do Brasil e me parece que, às vezes, não é? Quer dizer, essa tensão de forças tão necessária à democracia é esquecida. Quer dizer, me surpreendeu também que só essa semana, essa casa aprovou o 20 de novembro. Isso é um problema, quer dizer, por que não aprovar? Quer dizer, essa é a questão. A pergunta que não quer calar é, por que o poder legislativo não teria motivos para não aprovar um dia de reflexão sobre a consciência negra? Por quê? Porque o racismo estrutural pega a todos. Portanto, eu quero subverter a ordem. Ninguém precisa ser antirracista. É preciso que a política brasileira entenda que a luta antirracista é a luta por igualdade. É igualdade. É por igualdade. Se nós somos, segundo o último censo, não é? 56,2% de negros, pretos e pardos. Lutar contra o racismo é lutar por igualdade. Não é lutar por indivíduos. Não é lutar por melanina. Não é lutar por pessoas. É lutar por um país melhor. Um país com menos violência. Com menos encarceramento negre. Com menos perseguição a negros. Então, eu quero reiterar. Que muito embora a luta antirracista, às vezes, pareça ser por indivíduos, ela não é. Ela é pelo nosso país. Axé. Muito obrigado, Sr. Submo.